E a senhora, gostou? Oi! Gostou? Gostei, o projeto parece prometer muita coisa boa, né? Parece ser bom nos ajudar pra poder ver se dá certo mesmo que a gente precisa, né? Não acha? Vai melhorar a sua vida? Olha, a minha vida já está boa, mas eu acho que tem condições de melhorar mais sim, com certeza! Qual é o teu nome? Meu nome é Irassema. Posso usar a tua entrevista na internet? Claro, pode! Só me diz como eu faço pra ver! Tá! Obrigado!